Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, uma novidade sobre o pagamento do cartão do banco o vídeo é informativo, tá? É sobre aquele boleto que era um pouquinho ruim, tá aqui ó, boleto, sua vida agora acaba de ficar mais fácil, vamos lá agora pagar a fatura do seu cartão de crédito ficou ainda mais fácil sabe por que? O PAN trouxe mais uma melhoria para o app da conta digital o PAN trouxe mais uma melhoria do app para a conta digital, vamos passar mais um pouquinho o pagamento da fatura do seu cartão com o saldo disponível em conta chega de boleto, é, isso aqui era uma coisa que precisava muito porque estava um pouquinho atrasado a forma deixa eu ver aqui para a gente ler mais chega de boleto com essa nova funcionalidade o pagamento é efetuado na hora e o limite do cartão é liberado no mesmo momento veja o passo a passo bom, isso é uma coisa que precisava ler mais porque era muito atrasado o formato de pagar aqui está mostrando no aplicativo como é feito, né, esse pagamento você vai lá na conta, né aí usar o dinheiro em conta, vocês viram é pequenininho, mas dá para a gente ver confirmar o pagamento fatura do cartão de crédito aqui nesse nesse pequeno exemplo aqui que está mostrando bom, a menos essa parte foi boa porque para pagar eu não gostava não era muito ruim por exemplo ou você pagava quando recebia esse boleto no e-mail ou você copiava o código ele não tem como copiar o código não é, tem você copiava o código e pagava dentro da conta do banco ou em outra conta isso, mais ou menos é, é isso e outro detalhe o limite não era liberado na mesma hora não o limite levava em torno assim de 3 dias para voltar então nesse sentido aí foi uma evolução porque era muito atrasada a forma do pagamento ah, fique atento ao valor disponível na sua conta você tem que ter o valor do cartão de crédito para poder fazer o pagamento na sua na sua conta se você é porque o carro do ovo está passando aí logo nessa hora se você não tiver saldo o suficiente o restante será debitado na próxima fatura e se você tiver um limite emergencial contratado é possível pagar o restante da fatura com ele legal, né? para isso é só atualizar o app para a última versão tem que atualizar para poder fazer isso depois eu vou ver se tem atualização se precisar de ajuda contato com a nossa central cartão de crédito cartão de crédito consignado atendimento de segunda a sexta bom aqui é só os telefones então essa é a nova funcionalidade tá gente então nessa funcionalidade melhorou, né? porque estava muito atrasado foram mais de três anos com esse formato de pagamento atrasado mas a menos agora melhorou, né? então facilita aí para vocês que tem o cartão de crédito do BTG tá aí, né? os formatos você pode pagar com o dedo na sua conta então agora você deposita o dedo do cartão na sua conta e faz o pagamento melhor e isso já fazia muito tempo no banco e o C6 já fazia isso muito tempo deixa eu ver mais quem fazia dessa forma C6 no banco e o Santander mas o Santander ele libera de madrugada mas faz também é que eu lembre que eu lembre agora que eu lembre agora só esses então é isso gente eu tenho parceria o vídeo é informativo tá? eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar o link que eu deixo no canal são 6 links e executar a sua compra moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED moderninha X também eu também tenho parceria com a C6 que é do banco C6 o link que eu deixo aí é do Elton Linhares quando você clicar vai direto para ele o WhatsApp dele e lá você executa a compra da sua máquina C6 Pay ela terá uma renegociação de taxas as taxas vão ser reduzidas vai para 1,09 para pagar com 1 dia depois das negociações tá? e no crédito 2,19 para pagar com 2 dias e por parcela acrescentada 0,99 eu mesmo gostei demais das taxas principalmente o débito não tem outra máquina que tenha taxa no débito mais baixo do que a do C6 nessa promoção junto ao Elton se você for comprar no site não é essas taxas tá? e outro detalhe ela não está vendendo por enquanto para CPF só está vendendo para MEI microempreendedor média empresa e grande empresa quando você fala com a tira todas as suas dúvidas tá? outro detalhe eu também estou com a nova parceria com o Elton que ele me chamou para fazer e a máquina da Tom são 3 máquinas Tom umas máquinas verdezinhas já fiz o vídeo aí mostrei a máquina também terá 10% de desconto tem a que pareia no celular tem a que tem um chipzinho e tem a que imprime o comprovante que é igual a do C6 lembrando que tem uns 10% de desconto e também a máquina da Tom em 12 parcelas ela estará 12 no Visa ou no Master a porcentagem que eu estou falando 7,44 a mesma porcentagem antes a da Infinity Pay era 7,59 a Infinity Pay baixou para 7,44 e jogou a máquina lá embaixo o valor também da máquina Android então está uma competição muito grande tanto pelas taxas como também pelos valores da máquina quem quiser eu estou com parceria com ele pode comprar a máquina com ele e se inscrever no meu canal nós dois são dois WhatsApp separados o link do WhatsApp da C6 está lá em cima do vídeo o link do WhatsApp da Tom está no final do vídeo depois do link da Mercado Pago que eu também vendo ela aí deixa o link dela Mercado Pago Ponte Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G a máquina também será sua quem quiser ela pode comprar ela pelo meu link clicando no link vai para o site executar sua compra lá terá as três máquinas antes de 0 a 4 uma saiu de linha Mercado Pago Ponte Mini Chip saiu de linha que está lá agora são três máquinas e outro detalhe se você não tiver conta você vai fazer a sua conta comprar a sua máquina depois você iniciou o processo de abrir a conta totalmente mandando seus documentos vídeos de seu rosto etc aí você terá a conta completa do Mercado Pago você pede seu cartão preto aí já vai ficar na lista para ter o cartão de crédito Mercado Pago Ativaro que é incrível excelente muito bom cartão de crédito eu estou adorando tudo do Mercado Pago eu não vou listar tudo que é possível com a conta do Mercado Pago porque a lista é gigante eu já falei em vídeos separados já dei vários vários flash sobre isso está todo mundo gostando a conta é incrível até inclusive eu diria que a conta do Mercado Pago é melhor do que a conta aqui do PAN eu estou falando no vídeo do PAN mas eu tive que dizer isso o PAN não chega nem perto nem no cartão nem na conta e nas funcionalidades mas tudo bem é casos separados o vídeo é informativo obrigado a todos que comprei as máquinas no meu perfil do PagSeguro as máquinas do C6 a Daton ainda não sei porque eu comecei sou recente vendendo elas vou saber quando completar um mês e obrigado a todos se inscreva no canal se inscreva no canal dê um joinha estamos juntos que é o like quando os comerciais passarem vídeo comercial que é a forma que você ajuda o canal quando vê o comercial um grande abraço a todos e aí Vamos lá.